Uma das coisas que me inspira muito é a possibilidade de aprender a colocar a questão da melhor maneira, porque sei que não tenho resposta, mas como colocar a questão da melhor maneira em palco, e Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, com esse título provocatório, é sobretudo uma peça sobre a dúvida, sobre a dúvida do lugar da violência no discurso político e na ação política, mas sobretudo sobre a dúvida em relação ao modo que a democracia pode encontrar para se defender, o famoso paradoxo da tolerância. Podemos ser tolerantes em relação aos intolerantes, mas assim talvez condenando a democracia, ou temos obrigatoriamente que ser intolerantes em relação aos intolerantes, mas correndo o risco de não ser democráticos.